Fala para a pessoa mais próxima do teu lado, fala para ela assim ó, eu vim para receber a benção e eu não vou sair daqui sem ela, amém? Queridos, uma alegria estar aqui nesse último dia do cerco, nós vimos muitas coisas acontecerem aqui durante esse cerco atendi várias pessoas, muitos testemunhos, muitas libertações, muitas curas e hoje à tarde também várias pessoas nos procuraram mas uma em particular me chamou muita atenção, um homem de estatura alta ele disse olha, há muitos anos que eu não piso dentro de uma igreja e hoje algo me trouxe aqui e ele testemunhava para mim naquele canto ali dizia, quando você começou a falar de Deus quando o ministério começou a cantar quando as pessoas ao meu lado começaram a orar eu fui sentindo uma força que eu não sabia de onde vinha mas ela foi me envolvendo, me envolvendo foi me pegando, me conduzindo e quando eu vi, eu estava sendo tomado por esta força e aquele homem disse nunca mais quero sair desse lugar este homem foi alcançado foi alcançado por Deus por um trabalho de toda a equipe quando a irmã pedia para orar pela equipe quando estamos em unidade as coisas de Deus vão aflorando e o relato desse homem me chamou muita atenção porque quanto tempo fora da presença de Deus e agora ele pode se encontrar com Deus e o tema que nós iremos falar falar hoje é justamente sobre o cerco de Jericó sobre Josué sobre a luta sobre a batalha sobre como se preparar como estar preparado para a guerra o que precisamos fazer e como devemos fazer para sairmos vitoriosos desse combate mas antes de começar feche teus olhos e inclina tua cabeça para que nenhuma força contrária ousa acabar ou tentar atrapalhar aquilo que o Senhor quer que seja realizado nessa noite porque nós tivemos um dia aqui onde que a energia acabou tentou e o inimigo tenta de todas as formas para que a graça não aconteça Pai nós te adoramos nós te adoramos te exaltamos e te glorificamos e nós entendemos que mais uma vez sua misericórdia vai sacudir este lugar Deus a casa de Maria é tua esse povo é teu todos que estão aqui querem ser impactados com tua graça e com o pregoeiro e com o pregoeiro da sua palavra profeta escolhido para profetizar as nações eu profetizo hoje aqui que todas as muralhas dessas vidas caiam pelo poder do teu santo nome Deus peço que o Senhor cerque este lugar com a sua presença e se houver qualquer força contrária que seja queimados com o poder da tua glória ó Pai rasga o céu sobre esta cidade Santa Bárbara do Oeste sobre a casa de Maria sobre este povo sedento de ti Maria Rainha do Céu esteja nos quatro cantos deste lugar com seus anjos São Gabriel São Rafael São Miguel com os anjos de fogo com brasas do altar de Deus em suas mãos e começa agora Deus começa agora a espalhar estas brasas por todas as partes e onde houver um adorador teu que seja agora impactado com este fogo do alto para a honra e glória do teu santo nome Jesus amados todo esse cerco foi dito que a nossa luta é espiritual o nosso combate é espiritual aqui nesse cerco eu senti dor e senti mal estar aonde nós tivemos que estar em oração lutando orando buscando eucaristia dobrava o joelho rezava o rosário buscava orações renunciava porque a nossa luta de fato não é contra homens de carne nossa luta não é contra homens de carne e osso carne e sangue mas é contra os principados as autoridades as potestades é contra os dominadores deste mundo de treva e a nossa luta tem que ser uma luta aonde temos que estar com as armas certas preparadas para o bom combate e Deus ele nos mostra as armas que devemos usar as armas para este bom combate para que saíamos deste lugar vitoriosos para que saíamos de todos os lugares da nossa casa do nosso trabalho qualquer lugar que estejamos que saíamos vitoriosos o Senhor nos deixa claramente como devemos lutar eles escutaram a voz de Deus se prepararam estavam em oração eles estavam prontos preparados para a guerra porque somos vitoriosos por excelência o nosso Deus é um Deus vitorioso então não tem como eu ser um filho de Deus e ser fracassado fala para quem está do seu lado você não é fracassado fala mesmo que você está com cara de fracassado hoje mas não é fracassado fala mesmo que você está com cara de cachorro que caiu de mudança mas você não é fracassado nós não somos fracassados fracassado derrotado derrotado perdido é o inimigo nós não nós somos vitoriosos em Cristo nós somos vitoriosos ele nos dá essa condição porque ele venceu a morte e diz para nós que também somos capazes de vencer porque ele está conosco até os fins dos tempos até o final dos tempos é a nossa força em tempo de fraqueza uma torre em tempo de guerra ele é o leão da tribo de Judá nosso Deus aquele que está conosco nas batalhas amados já vi centenas e centenas de coisas acontecerem aonde você tinha até um veredito disse não tem mais jeito não há possibilidade não tem como isso não tem como mais é um caso perdido e Deus entra na causa e reverte toda a situação para Deus não existe nada impossível não há batalha perdida para Deus se estamos com ele não temos que temer não precisamos temer porque se nós estamos com ele a vitória é certa se estamos com ele somos vitoriosos ele nos dá esta garantia de sermos vitoriosos fala comigo vitorioso agora você vai dizer assim eu sou bata no seu peito vitorioso em nome de Jesus olha o que diz em Romanos 8 37 mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em todas essas coisas não é uma duas três não são em todas essas coisas em todas as situações seja na depressão na falta de emprego na complicação de dívida filho na droga enfermidade em todas as áreas psicológica psicomática área espiritual área física em todas essas coisas o Senhor nos fala e nós temos a mania de infelizmente acharmos que somos derrotados mas nós não somos derrotados fazemos de vítimas coitados temos que tomar uma posição ir em frente lutar e ter a plena certeza de sairmos deste cerco hoje daqui para fora é outra luta mas que a outra que virá você sairá vitorioso também vitoriosa também em nome de Jesus eu não conheço outra fórmula a não ser essa buscar nele estar nele vamos entender sobre Josué e as muralhas de Jericó o nome Josué o nome Josué era Oseias que significa salvação e Moisés mudou o nome de Josué colocou o nome de Josué de Oseias para Josué que significa e haver a nossa salvação Deus é a nossa salvação porque sem Deus nada poderia ser realizado sem Deus as muralhas não teriam caído porque a força ela vem de Deus eu quero contar um testemunho para você de uma senhora eu estava numa paróquia onde eu ia ministrar a noite de oração e sempre quando eu chego nas paróquias o meu costume é ir para o Santíssimo orar entregar toda noite naquele lugar inclusive aqui eu tive algumas vezes ali dentro quando Jesus estava eu fui lá procurando mas eu vi que era ali e eu me reclinei dobrei os joelhos e comecei a falar Senhor eis-me aqui sou um servo teu sorçado das minhas dificuldades que o Senhor possa me usar nessa noite porque eu quero fazer a tua vontade e não a minha e de repente chega uma senhorinha do meu lado a joelha e ali ela começa a orar sai eu vi ela naquele lugar e fui ministrar a noite ela sentada no banco eu não prestei atenção nela assim só prestei atenção depois que ela veio partilhar comigo eu comecei a ministrar e Deus começou a fazer um mover como fez aqui pessoas repousando pessoas sendo curadas libertas Deus renovando transformando como a vida daquele homem que foi impactado pela graça de Deus Deus disse assim tem uma pessoa aqui no nosso meio que ela está com um problema cardíaco seu coração está inchado e você deve urgentemente procurar um cardiologista fazer uma consulta uns exames você deve se tratar com a medicina Deus é capaz de curar? Deus é capaz de curar? mas Deus queria que ela procurasse um cardiologista porque Deus também age na medicina eu disse olha por favor que você que está aqui no meio procure não demore porque o Senhor está te dando a condição de viver mais e viver bem ser curado desse problema que você está terminou o evento o momento da oração nós louvamos agradecemos e quando eu fui saindo ela me parou segurou no meu braço disse eu queria partilhar algo com você pois não olha quando eu cheguei você estava no Santíssimo orando orando e quando eu cheguei para fazer a minha oração eu senti uma uma coisa diferente e eu fiquei numa vontade de conversar com você ali perguntar não sabia que você era o pregador que era o ministro da noite que ia ministrar para nós mas eu senti uma coisa muito forte de Deus e depois você teve essa revelação dizendo que estava com um problema cardíaco eu não sei se eu tenho esse problema mas ultimamente muito cansaço dor no peito eu tenho sentido muitas dores os sintomas do cardíaco e ela disse olha eu tenho vindo e tem dias que é cansado não consigo dar uns três passos mas eu venho minha casa é perto aqui eu estou sentindo muito cansaço mas eu queria te agradecer porque eu senti que isso foi para mim tudo que você disse ali que Deus te inspirou para falar foi para mim e eu vou fazer o tratamento ou seja amados Deus é a nossa salvação independente de curar ou não ele é a nossa salvação ele é a nossa salvação e é nele que nós temos que esperar é nele que nós temos que confiar nós ficamos uns três meses praticamente sem missão parados naquele medo será que vai será que não vai será que eu vou será que não viagem será e aquele será 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 aí um dia o Rodrigo que é junto comigo na missão em oração disse Pierre vamos orar vamos escutar vamos ver o que Deus tem para falar porque é ele que é a nossa salvação todo mundo está dizendo que não mas é Deus que tem que dizer nós dobramos o joelho e começamos a orar e Deus me deu uma palavra ide evangelizar porque minha igreja está sedenta minha igreja precisa da palavra minha igreja precisa ela está sedenta pessoas estão suicidando pessoas estão adoecendo pessoas estão ficando loucas precisa anunciar o evangelho para honra e glória do nosso Deus não conto vantagem pessoal mas eu conto porque a graça de Deus é muito grande Deus nos preservou durante todo esse tempo de pandemia a missão restaura-me não contraiu o vírus até hoje em nome de Jesus nós já perdemos as contas de quantas igrejas de quantas vidas de quantos lugares que já foram alcançados com a missão com a palavra com a canção com a ministração com a oração se eu tivesse ficado em casa e não colocado Deus como minha salvação as almas teriam partidas e eu seria responsabilizado por elas eu tenho o dever de pregar eu tenho o dever de anunciar a palavra de Deus e é por isso que estou aqui o inimigo não vai me parar o inimigo não tem poder para nos parar a minha confiança está nele a nossa confiança está no Senhor quando eu fui sair de casa as pessoas ficaram horrorizadas minha esposa falou vai é sua missão Deus está falando ela é o intercessora da missão é uma gracinha lá em casa quando eu estou em casa eu escuto a minha filha de 24 anos e a minha netinha está fazendo hoje 6 anos de idade elas rezam um terço elas rezam o santo anjo as orações gente são várias orações que elas rezam elas fazem as orações todas as noites é lindo ver as duas vozes delas santo anjo do Senhor meu zeloso guardador ave maria crente em Deus Pai salve rainha reza tudo e elas são intercessoras e eu coloquei ela como intercessoras da missão junto com a minha esposa elas são as intercessoras e quando eu fui sair de casa as pessoas a volta que não entende essa mística esse mistério que não entende o que é as coisas de Deus começaram a falar você é louco você está ficando é doido você sair num tempo da pandemia misturar com um tanto de gente daquele você está ficando é doido eu falei assim olha para servir Deus não pode ser certo não tem que ser doido mesmo eu já perdi a minha razão tem muito tempo muito tempo sabe por que amados porque quando eu tocava no mundo eu fazia as pessoas prostituírem eu fazia as pessoas drogar e aquilo que eu fiz errado lá atrás eu quero fazer certo hoje eu quero levar as pessoas para Deus para o inferno mas não então não tem medo da morte não porque a morte não segurou Jesus a morte não nos derrotará mesmo que minha carne mesmo que meu corpo morra mas minha alma meu espírito está em Deus para honra e glória dele eu sou dele minha vida é dele tudo que eu tenho é dele não tenho medo da morte não eu quero gastar toda a minha vida consumir toda a minha vida para Deus o tempo que eu perdi no mundo eu quero consumir minha vida para Deus eu quero me entregar sem reserva para ele e o máximo de almas que eu puder levar para Deus o máximo que eu conseguir arrancar do inferno o máximo de almas que eu arrancar eu tenho certeza que o Senhor ele vai me receber no dia que eu chegar com os braços abertos e dizer bom trabalho filho se gastou pela minha obra e não pelo mundo você se consumiu pela minha obra filho é isso você entendeu e é isso amados que nós precisamos entender o Senhor é a nossa salvação o Senhor é o nosso caminho é ele não tem outra via e é através dele que tudo cai que todas as muralhas são destruídas que todas as barreiras são quebradas eu sou meio perdido no tempo quanto tempo falta? sabe eu ir falar? 10 minutos eu só queria ler a palavra para você porque a gente não pode fazer uma pregação sem ler a palavra a Tainá perguntou não sei se para vocês aqui que vieram para tirar uma foto quem trouxe a Bíblia vamos tirar a foto? melhor não melhor não deixa para outro outro cerco tá bom? combinado? outro cerco faz essa foto Josué 6 versículo 15 diz assim só para entendermos o desfecho do dia de hoje este último dia o dia da graça o dia que a muralha cai mas ao sétimo dia levantando-se de madrugada deram volta a cidade sete vezes quantas vezes? como nos dias precedentes esse foi o único dia em que fizeram sete vezes a volta detalhe os outros dias precedentes o que aconteceu? eles deram a volta em silêncio caladinho ainda não ainda não vai gritar não é só no sétimo dia quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta Josué disse ao povo gritai porque o Senhor vos entregou a cidade olha que maravilha gritai porque o Senhor vos entregou a cidade quem entregou a cidade? o Senhor entregou a cidade toda a prata todo o ouro e todos os objetos versículo 19 toda a prata todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro versículo 20 o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas e logo que o povo ouviu o som das trombetas levantou um grande clamor e a muralha desabou e a multidão subiu a cidade sem nada diante de ti o Senhor estava com Josué quem estava com Josué quem está com você quem está com a sua família quem está nos seus negócios amém o Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra palavra do Senhor amados para que entendamos tudo o que Deus faz conosco nós precisamos propagar o nome de Josué foi o que? falado propagado conhecido anunciado como o homem que venceu e a sua vitória precisa ser anunciada para os quatro cantos do mundo para a sua casa para a sua família para os seus amigos esse espaço aqui é pequeno diante daquilo que Deus quer trazer para cá vocês não imaginam Deus Ele quer muito mais do que isso aqui Ele quer alargar as tendas Deus Ele tem muito mais então anuncia a vitória do Senhor anuncia o que Deus fez na sua vida nesse cerco e toma posse porque a nossa força está no Senhor a nossa força está nesse Deus poderoso a nossa confiança está nesse Deus que não nos abandona esse Deus que direciona tenha ouvidos para escutar Josué esses homens escutaram a voz de Deus e saíram vitoriosos fala para quem está do seu lado pelo amor de Deus escuta a voz de Deus amém eu tenho plena certeza que agora todos vão escutar a voz de Deus amém só queria encerrar com algo muito belíssimo que aconteceu em minha família é um testemunho muito bonito eu tinha um tio que é alcoólatra porque normalmente as pessoas olham as pessoas que estão na droga no álcool olham elas sem solução sem saída é um caso perdido e um dia eu cheguei em minha casa aliás na casa da minha mãe e Deus falou muito forte no meu coração pega uma água lá no filtro vocês conhecem aquele filtro São João é São João né você tem tem gente que tem um filtro aqui depois me convida para tomar água nesse filtro tem muito tempo que eu não tomo água nesse filtro Deus falou assim pega essa água faz uma oração do Espírito Santo eu fiz vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e comecei a orar e disse Senhor que essa água do teu Espírito Santo cada gole que ele tomar que seja cura e libertação para a vida dele um homem alcoólatra meu tio ele ficou num caso tão deplorável que ele estava morando com um traficante os traficantes ele morava de favor com os traficantes os traficantes pegaram todas as coisas dele e ele ficou a mercê num muquifo lá com os traficantes ele teve que sair fugido de Brasília para ir para a cidade de Porangatu ele saiu fugido chegou lá só o trapo viciado bebia pinga cachaça todos os dias e nesse dia peguei aquele copo com água entreguei para ele ele disse não, não quero beber não, eu já bebi eu já tomei água com doce falei não, não é água doce não é uma água que será a sua cura por isso que nós temos que escutar a voz de Deus Josué escutou a voz de Deus e ele foi vitorioso todo o povo foi vitorioso porque escutou a voz de Deus meu tio pegou aquele copo com água começou a tomar um gole e ele começou a acalmar segundo gole deu uma quietada terceiro gole deitou dormiu passou uma semana duas semanas um mês um ano dois anos três anos nunca mais bebeu para a honra e glória do nosso Deus eu quero que vocês entendam não é o Pierre não é o Pierre que faz isso é Deus que faz isso deposite a sua confiança em Deus porque você fará coisas extraordinárias Jesus falou que fará até mais do que ele fez o Senhor falou isso vamos ficar de pé para nós orarmos depois desse derramamento do Espírito Santo quero cantar essa canção restaura-me com você para que você saia deste lugar amado totalmente restaurado de todas as coisas que você tem vivido tem passado tem enfrentado que quando você chegar na sua casa quando encontrar os seus esses possam ver em você não a sua pessoa mas possam ver a pessoa de Cristo possa ver a restauração no teu rosto que você resplandeça a restauração para eles e aonde você tocar aonde você pisar que a planta dos teus pés pisar essas pessoas possam ser curadas também amém amém pega teus braços e canta comigo restaura-me liberta-me Senhor diga para ele livre eu quero ser com toda a força vai no teu santo nome força a igreja peça deseja restaura-me restaura-me liberta liberta-me Senhor a marca da vitória a marca da vitória é o teu sangue você tem um terço pega o crucifixo na tua mão qualquer cruz que você tiver se você não tiver não tem nada não estenda só tua mão na direção da tua casa para aqueles que você queira que seja alcançada agora o Senhor está falando que tem gente da sua família com Covid e através da tua oração essas pessoas serão alcançadas o Senhor fala mais ainda pessoas que quando falou agora estão orando pelo Padre Agnaldo ore por ele também para que ele seja totalmente restaurado nesta noite e quando ele fizer aquele exame que ele esteja totalmente curado pessoas da tua casa que vivem no alcoolismo pessoas da tua casa que vivem na droga parente teu que é pai que é primo que é irmão que possam ser alcançadas agora pessoas que precisam agora ser alcançadas para serem libertas de tantas coisas que estão aprisionando neste momento a depressão por exemplo você que conhece pessoas que estão depressivas que possam ser alcançadas com tua cruz teu crucifixo direciona para essas pessoas e começa a clamar a restauração Senhor nós clamamos a tua restauração nessa noite Deus que o Senhor possa libertar Senhor todos esses que necessitam da tua libertação Pai amado Deus de misericórdia que nós apresentamos essas vidas para que o Senhor possa alcançar com tua força a força do alto Deus nós clamamos porque cremos Senhor no teu poder e tudo aquilo Senhor que se levanta contra eles que possam cair por terra agora Deus eu clamo a tua força Senhor eu clamo o poder do teu Espírito Santo que o Senhor possa restaurar esses lares essas famílias esses filhos matrimônios agora sendo alcançados em nome de Jesus matrimônios que estão sendo alcançados pelo poder de Deus o seu marido ele tem um caso com outra mulher mas em nome de Jesus o Senhor agora está separando está desligando ele está afastando essa pessoa da vida do seu marido e ele vai voltar para a sua casa e vai honrar a sua família cai por terra Senhor toda a força contrária cai por terra Jesus toda investida de Satanás tudo aquilo que o inimigo planejou Senhor todo o plano maligno restaura agora essas vidas todas as enfermidades físicas psicológicas psicomáticas falsas enfermidades enfermidades espirituais que o Senhor possa agora Senhor em todas as áreas agir que o Senhor possa realizar Senhor que possa levantar este povo Senhor que está caído aqueles que estão desanimados que o Senhor possa dar um novo vigor uma nova força vem restaurar Senhor com o teu poder restaura nossa vida restaura nossas casas restaura nossa família restaura Senhor todos que estão à nossa volta aqueles que são ligados a nós Deus nós clamamos canta com toda a força para que a muralha caia por terra agora com toda a sua força e autoridade para que toda a muralha caia por terra em nome de Jesus restaura-me 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 solta a tua voz igreja restaura-me liberta-me liberta-me Senhor receba você em casa receba receba a restauração de Jesus na sua vida na sua casa na sua família em todas as áreas da sua vida restaura-me restaura-me liberta-me 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 Senhor diga a Ele livre eu quero ser livre eu quero ser no teu santo nome no teu sal agora agora você engana as tuas mãos e canta mais uma vez restaura-me 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 liberta-me liberta-me a marca da vitória canta isso igreja a marca da vitória é o teu sangue em mim